Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do 5º andar, e hoje vou mostrar esse apartamento no Parque São Jorge, no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Então, aqui nós temos a sala, a cozinha, aqui um detalhe da cozinha, a área de serviço, aqui nós temos a porta de entrada, sala novamente, passando pela sala nós temos a varanda, varanda com churrasqueira, aqui a vista, sala novamente, e agora vamos em direção aos quartos. Aqui ainda na sala nós temos um lavabo, suíte número 1, banheiro da suíte número 1, e para finalizar, suíte número 2, e aqui o banheiro da suíte número 2. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações, entre no site do 5º andar.